O presidente do Barcelona, Juan Laporta, afirmou nesta quinta-feira que o clube catalão está negociando com o atacante polonês Robert Lewandowski. Durante a apresentação do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen como novo reforço, o mandatário se mostrou otimista com as conversas pelo jogador, eleito The Best pela FIFA nos dois últimos anos. Por respeitar o Bayern de Munique absolutamente, vocês sabem que fizemos uma oferta pelo jogador e que estamos aguardando uma resposta que esperamos que seja positiva. Queremos agradecer ao jogador por todos os comentários feitos no sentido de querer vir jogar conosco. Fizemos uma oferta que corresponde ao Bayern e eles devem estar avaliando e esperamos a resposta. Laporta não especificou o valor da oferta e minimizou supostas informações de que o Bayern teria questionado a solvência do clube catalão e que gostaria que a transferência fosse paga em dinheiro. Recém-chegado do Chelsea, Christensen afirmou que jogar pelo Barça é um sonho de infância. Quando eu tinha oito anos, eu coloquei no papel meus sonhos. E eram me tornar um jogador de futebol profissional e jogar pelo Barcelona. É um dia de orgulho e estou ansioso para começar. O Barcelona terminou a temporada 2021-2022 com o vice-campeonato espanhol, 13 pontos atrás do rival Real Madrid. O ano foi marcado por uma reconstrução, principalmente com a saída do maior craque da história do clube, o argentino Lionel Messi. A expectativa de clube e torcedores é voltar a ganhar títulos, já que nos últimos três anos, o único conquistado foi a Copa do Rei de 2020-2021. Apoio Apoio